Em nome da Câmara Municipal de Santo André, boa noite. Estamos iniciando a sessão solene em homenagem ao profissional de educação física. Estando à mesa o seu presidente, o vereador professor Minhoca, que conduzirá esta solenidade, passamos a sua composição. Convidando a entrar no plenário, o senhor Valdir Zampronha Filho, assessor na Secretaria de Esporte e Prática Esportiva, também delegado do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região São Paulo, representando neste ato o excelentíssimo senhor Paulo Serra, prefeito do município de Santo André. O senhor Rialdo Tavares, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região São Paulo. E, por fim, o capitão PM Everaldo Zuliani, do CPAM6, do Comando de Policiamento de Área Metropolitana, nº 6. Encerrado o protocolo preliminar, teremos agora a abertura oficial desta solenidade. Boa noite, pessoal de Educação Física. O pessoal é mais animado, não é? Estou achando estranho. Boa noite, gente. Boa noite. Agora sim. Vou estar... tem mais uma cadeira aí, não é? Queria convocar o Wagner Oliveira, conselheiro do CREF, para compor também aqui a mesa, porque, com a presença do Conselho Regional de Educação Física, da nossa profissão, não seria possível abrilhantar esse evento com as nossas premiações. Agradecendo ao capitão Everaldo, em conjunto ao vereador Donete e a todos os policiais militares, que começa tudo por lá, Educação Física, meu muitíssimo obrigado. Ao representante do governo, especialista em projetos incentivados, Valdir Zamproia Filho, e meu irmão, professor Rialdo Tavares, que é o grande idealizador da nossa sessão maravilhosa, com essa premiação fantástica aqui com os grandes profissionais da nossa cidade. Tem um vídeo para passar, para a gente depois iniciar aqui? Por favor, técnica. Quando estes profissionais estão unidos, grandes conquistas são alcançadas. O profissional de educação física promove a qualidade de vida para pessoas em qualquer idade. E essa união fortalece a profissão, gera melhores resultados, e com sua orientação e preparo, superam qualquer desafio que surgir. Além de transformar vidas, movimentar toda a sociedade e proporcionar o bem-estar, atuam em todas as áreas, no esporte profissional ou amador, nas salas de aula, academias e tatames, melhorando a vida das pessoas. Pois se tem profissional, tem superação. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. Homenagem do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região do Estado de São Paulo. Para quem não acompanhou, passou em tudo que é canal, né? SBT, tudo muito legal, fiquei muito feliz. Não deu para fazer dia 1º, porque dia 1º é domingo, aí tem que pagar a hora essa, depois o pessoal reclama, né? Vamos lá. No nosso cerimonial, agradeço também. E aí o grande campeão benemérito aqui, que eu acho que é o cara que mais incentiva o esporte na cidade há anos e anos, com o meu irmão, o vereador Zezão, presente também. Antes de iniciar, só para comentar, bem assertivo, o Minhoca é um profissional de Educação Física, especializado em administração e marketing esportivo e gestão de pessoas. Tive a oportunidade de ser um representante do povo e tudo que eu puder contribuir na área da Educação Física e do esporte, que eu acredito que realmente é a melhor ferramenta para a gente atingir todas as passas e os melhores resultados. Eu estarei aqui lutando sempre dentro da capacidade de vereador. Fui estimulado desde os 5 anos na natação. Meu professor está aqui. Olha que bacana, né? Isso aí passa um filme. Vou abrir uma palma aí, que é o meu professor de natação. Me ensinou a nadar. Fiquei muito feliz nessa hora. Eu e metade de Santo André. Falei que ele está milionário, porque a gente tem um pouquinho de culpa, que nós pagamos a mensalidade em dia, né? Graças aos nossos pais colocados no esporte, agradecendo também a presença da minha esposa Carolina, meus filhos Amanda, Théo, aqui presente, junto com toda a nossa equipe, o professor Minhoca, e com a presença dos vereadores Minhoca, Zezão e Donete, às 19h44 minutos, sobre a proteção de Deus, declara aberta, presente, sessão solene. Teremos, neste momento, a execução do hino nacional brasileiro, e, para tanto, pedimos ao público presente para que se mantenha em posição de respeito. Minhoca e Donete, Minhoca e Donete, Ouviram noipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios búlgidos Brilhou no céu da pátria desse estante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, ó larga, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio lívido E amor e esperança a terra desce Se em teu famoso céu risonho lívido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, pátrio do colosso E o teu futuro espelha, és a grandeza Terra adorada Entre outras mudas, tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é espanhol Gentil, pátria amada, Brasil A imagem do cruzeiro resplandece E o teu futuro espelha, és a grandeza A imagem do cruzeiro resplandece Deitado eternamente em ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mas da vida Deus e sonhos lindos, campos tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Com a pátria, mãe, eu dou lá pra Deus, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Bendiga o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas servis da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge a luna Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mudas do Brasil Pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Esta casa agradece a presença do senhor Miguel Herédia Diretor Administrativo e Financeiro Neste ato representando o senhor Edgar Brandão Júnior Secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC Também o doutor Lucas Bernardino Presidente da Comissão de Esporte e Lazer Neste ato representando a doutora Andréa Tartucci Presidente da 38ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil E por fim o professor Ailton Cardoso Vice-presidente do Panatlon Clube de Santo André Ouviremos agora o pronunciamento do orador oficial desta Casa de Leis O vereador Professor Minhoca Pode fazer daqui mesmo Gente, é mais para a gente Fazer um Falar um pouquinho do histórico Cinco anos de idade Esse moço aqui me ensinou a nadar Com sete, oito Esse moço aqui me ensinou a jogar futsal Então são pessoas Eu falo que o mundo ele é muito rápido E o esporte Ele proporciona algo Fantástico nas nossas vidas Eu trabalhei num clube chamado General Motors Quando eu fiz FFISA Foi a primeira turma Eu não fui a primeira turma Estou com 38 Também não sei Não precisa falar a idade Estou muito quietinho E a pessoa que foi meu treinador Com sete anos na GM Depois eu fui ser chefe dessa pessoa No bom sentido Porque quem tem chefe é índio Fui ser o coordenador dessa pessoa O responsável por ela Depois de 23 anos Então Quando a gente olha uma criança Fazendo esporte com a gente A gente não sabe o que vai acontecer amanhã Essa pessoa pode nos ajudar Essa pessoa pode contribuir na nossa vida Mas ela só vai contribuir Porque tem profissionais como vocês aqui Como profissionais que a gente conhece Não só em Santo André Mas no Estado, no Brasil Que fazem realmente a diferença na profissão Que realmente estimulam o positivo E através de eu estar adentrando Ao curso de Educação Física Que os meus pais me deram essa oportunidade De praticar muito esporte E alimentar meu consciente Meu subconsciente De uma forma altamente positiva É que eu também estimulei Aqui tem uma geração mais antiga Aqui tem uma geração mais nova Estimular no qual sentido Eu também quero ser profissional de Educação Física Porque hoje o leque De profissional de Educação Física É grande demais E em casa também não foi muito Porque eu tinha a chance De ser um jogador profissional Tem muita gente que fala Pô, eu queria Eu sempre procurei você na televisão Não é possível que você não dê o certo Eu resolvi parar sem começar Estava com 17 para 18 Falei, não, vou fazer o curso de Educação Física Vou parar sem começar Até em casa acharam Mas tive o apoio em casa também Mas também poderia não ter Para falar Ah, vai fazer Educação Física Hoje eu falo que Tudo Tudo que você planta positivo Você vai colher o positivo Qualquer coisa negativa Também você vai chegar a algo negativo Na sua vida Hoje eu não tenho Com muita humildade Hoje a gente sabe da dificuldade Tudo Mas eu acho que uma das maiores consultorias esportivas do país É nossa Hoje eu trabalho na área Isso aqui para mim é um lazer com comprometimento Eu estou aqui para fazer o correto Eu não vivo disso Então É uma coisa difícil No Brasil Que a pessoa vira político E aí ela larga tudo para viver da política E aí ela vira mais um Então eu quero realmente Vestir essa camisa Como me deu a oportunidade De conhecer pessoas maravilhosas na minha vida E que eu vou conhecer muito mais Não é que está abrindo grandes espaços do Estado No país Que a gente mostrar realmente dia a dia A importância do trabalho nosso Que faz a diferença na saúde Na segurança Na educação principalmente Que faz a diferença em qualquer cidade E que nós temos Um presidente que realmente Pense no esporte como uma ferramenta dessa Um governador que pensa no esporte também E um prefeito também que pensa no esporte Como essa grande ferramenta Que saia muito mais barato Muito mais em conta Do que ele ficar pagando incêndio Que é a política de hoje Então muito feliz de estar aqui com os amigos Muito mais feliz de rever grandes amigos Que contribuíram na minha educação Na minha qualidade de vida E principalmente No meu lado de grande cidadão Que eu me cobro muito Então obrigado de coração E vamos dar sequência A nossa sessão A nossa sessão Ouviremos agora o pronunciamento Do vice-presidente do Conselho Regional De Educação Física Da 4ª Região São Paulo Convido o senhor Realdo Tavares A ocupar a tribuna E fazer uso da palavra Boa noite a todos Boa noite a todas Uma vez me disseram Que a gente não deve falar De improviso Em cerimônias solenes Mas fica difícil Ver tantas pessoas queridas E a gente não tem que mudar Um pouquinho o protocolo Antes de mais nada Queria agradecer ao Jobber Presidente da mesa Vereador Minhoca Vereador Donetti Zezão Obrigado pela presença Por abrir as portas Desta casa de lei Isso é uma honra para nós As autoridades presentes Do capitão Da polícia militar Vale lembrar que hoje Só no estado de São Paulo Na 4ª região Nós somos 150 mil Profissionais registrados No conselho Dos 430 mil Registrados no país Somos um terço De todo o sistema E desses 150 mil Muito nos orgulha Termos 6 mil PMs Que são formados Em educação física Como disse o Minhoca Onde tudo começa Em 1910 Toda a história Da educação física brasileira Começa na escola Da educação física Da polícia militar Não necessariamente Ali na Cruzeiro do Sul Nessa época Mas na Tiradentes Depois ela mudou Para Cruzeiro do Sul Mas toda a história Da educação física Começa com a polícia militar E a gente só tem a agradecer As demais autorizadas presentes Muito boa noite Em nome do Nelson Leme da Silva Jr Presidente do Conselho Regional Da 4ª região Agradeço a presença Também do Valdir Nosso ex-conselheiro Do último mandato Wagner que assumiu o posto Também conselheiro Também da polícia militar É com grande honra Que a gente Venha agradecer E fazer parte desta casa Principalmente porque aqui Sou andreense Nasci aqui Construí toda a minha vida aqui Neste momento Os meus negócios Não estão centrados Em Santo André Mas tenho toda uma história E seria impossível Deixar de agradecer A todos Primeiro Pela abertura Desta casa de leis Pela oportunidade De a gente fazer A homenagem oficial Do profissional Da educação física Isso é um reconhecimento Não apenas porque Temos uma lei E uma profissão regulamentada Uma profissão nova De passagem Diga-se de passagem Nós somos a última profissão Que foi regulamentada Nós só temos 20 anos De regulamentação Ainda sofremos muito Embate Para que isso se torne Alcance o posto Mais alto Que é necessário Que talvez Seja merecido Porque Somos hoje Reconhecidos Como profissão Não só da educação Mas também da área de saúde Fazemos parte do conselhão Das 13 profissões Da área de saúde Reconhecido pela Anvisa Pelo Ministério de Saúde Por um motivo muito lógico Nós somos a única profissão Que promovemos a saúde E o bem-estar As demais profissões Do conselhão Que são as profissões de saúde Elas promovem O retorno à saúde Elas trabalham Normalmente Com as patologias E recuperam O estado de saúde Mas nós Profissionais de educação física Somos os únicos A promover a saúde Antes de qualquer patologia E isso faz uma diferença Muito grande Isso faz com que Tenhamos uma missão Hoje De tirar o Brasil De um pó De um péssimo Somos o quinto colocado No mundo Do maior número De sedentarismo No mundo Temos 45% Da nossa população Hoje São sedentárias Então Estamos iniciando Uma campanha Para tirar as pessoas Do sofá Porque quando a gente Fala em educação física Não falamos Apenas no esporte De alta performance Falamos também Em atividade física A caminhada Duas, três vezes por semana A natação Pela prática Da qualidade de vida Então é muito importante Que isso seja Presenciado aqui Mas durante esses 20 anos Foi uma batalha Muito dura Porque quando você nasce Você precisa aprender A engatinhar Você precisa ganhar espaço Aprender a comer E na nossa profissão Não foi diferente Apanhamos muito ainda Tomamos bastante burduadas E eu vou pedir Três minutos Da atenção de vocês Para que vocês prestem A atenção Num vídeo Que a gente vai passar agora Que vai explicar justamente isso E depois a gente retorna a palavra 1940 Primeira fase A necessidade Pela importante função social Da profissão As associações Dos professores De educação física Do Rio de Janeiro Rio Grande do Sul E São Paulo Fundaram a Federação Brasileira Das associações De professores De educação física E iniciaram o processo De regulamentação E criação De um conselho Para a educação física 1972 Terceiro encontro De professores De educação física Durante o evento Foi apresentada A proposta De criação Dos conselhos regionais E federal De educação física A ocasião Já de grande importância Para a profissão Também foi palco Para debate E deliberações 1984 Segunda fase A criação Foi no dia 16 de março Que os temas Criação de conselhos Federal E regionais De educação física E regulamentação Da profissão Foram discutidos As portas Da sede Da escola De educação física Da USP Se abriram Às 15 horas Para o evento De professor A profissional 1990 Colapso A luta Pela regulamentação Da profissão Viveu momentos Decepcionantes Mesmo tendo O PL 4559 Barra 84 Que dispõe Sobre os profissionais De educação física Aprovado pelo congresso Nacional Em dezembro De 1989 O presidente Da república José Sarney Vetou o projeto Com tamanha decepção As ATFs Entraram em colapso Viveram um processo De desativação Até mesmo Em congresso Da FBA PEF De 1990 1994 Estudantes preocupados A profissão Era exercida Por muitas pessoas Sem formação Enquanto o mercado Crescia Preocupados Com a situação Estudantes de educação Física Procuraram a APF Rio de Janeiro Para impedir Tal abuso Mas foram informados Que era necessário Um instrumento jurídico Para determinar Que apenas Os profissionais Formados Podiam exercer A profissão 1995 Movimento Nacional No primeiro mês do ano O movimento Pela regulamentação Do profissional De educação física Foi lançado Na abertura Do congresso Da FIEP Em Foz do Iguaçu Porque já tinha A aprovação E adesão Do delegado Geral da FIEP Do Brasil Professor Almir Grum E do vice-presidente Professor Manuel Gomes Tubino No evento Também aconteceu A posse solene Dos membros Do primeiro Conselho De educação física A luta E o sonho De anos Viraram realidade 1998 Terceira fase A regulamentação A regulamentação Da profissão Educação física Foi aprovada Pelo congresso Em primeiro De setembro O presidente Da república Fernando Henrique Cardoso Sancionou a lei 9.696 Barra 98 Que regulamenta Sobre a profissão E os profissionais Foram criados O conselho federal E os conselhos Regionais De educação física 1999 Cref Neste ano Foi elaborado O estatuto Da profissão E foi instalado O conselho regional De educação física Do estado De São Paulo Os anos 2000 Chegaram Com muitas De nossas conquistas 2000 Código de ética Criação do código De ética Dos profissionais De educação física 2001 Documento De intervenção Criação Do documento De intervenção Do profissional De educação física 2002 CIP CBO Padronização Da CIP Em território Nacional E inclusão Do PEF Na classificação Brasileira De ocupações 2003 LDB Inclusão Da obrigatoriedade Da educação física Na educação básica Pela lei De diretrizes E bases Da educação 2006 1º de setembro Sancionada a lei Que institui O dia 1º de setembro Como o dia Do profissional De educação física 2008 NASF Inclusão Do profissional De educação física Nas equipes De saúde Da família Do núcleo De apoio A saúde Da família 2009 Lei número 13.321 Promulgada A lei estadual Número 13.321 Que institui A data De 1º de setembro Como o dia Do profissional De educação física 2010 PL Atleta Monitores Derrubado O PL Que previa Que atletas Pudessem Atuar Como monitores 2013 SCNES Inclusão Do profissional De educação física Na tabela De serviços Especializados Do sistema De cadastro Nacional De estabelecimentos De saúde Para atuação No serviço De atenção Psicossocial Do ministério Da saúde 2015 Seccional Aproximação Aos profissionais Com a abertura Da primeira seccional Na cidade De Campinas São Paulo 2016 Nota De repúdio Cref 4 São Paulo Lutou fortemente Contra a aprovação Da MP Número 746 Barra 16 Que retirava A obrigatoriedade De aulas De educação Física No ensino médio 2017 2017 Ensino médio Garantia da obrigatoriedade Da educação física No ensino médio Instituição das homenagens Ao profissional Na Alesp Ampliação Da comemoração Do dia Do profissional De educação Física Com aprovação Das leis Municipais 2018 20 anos 20 anos Da regulamentação Da profissão De educação Física Coleção Exercício Físico E Saúde Lançamento Do selo literário E coleção Com 21 livros Ampliação Da atuação Do CREF 4 São Paulo Com instituição Dos delegados Marca histórica De 100% De municípios Fiscalizados No ano 2019 CREF 4 São Paulo 20 anos CREF 4 São Paulo Comemora 20 anos De sua existência Lançamento Da segunda Coleção Selo literário Aquisição De três novas UMAS Como os senhores podem ver Se trabalha duro Para se manter Uma profissão Regulamentada Se precisa De muita bancada Política Em Brasília Muito apoio Parlamentar Porque se sofre Muitos e muitos Ataques Para que a profissão Caia E volte a ser De qualquer pessoa Que tenha praticado Qualquer tipo de esporte Ou qualquer tipo De atividade física E por que se luta tanto Porque é muito diferente Pegarmos uma criança E ensinarmos valores Disciplina E respeito Vai muito além Do que ensinar apenas Uma modalidade esportiva Então além de toda Essa característica De promover a saúde Para toda a população E para toda a sociedade Acho que essa missão Importantíssima Da educação física escolar Do respeito De ensinar valores Hoje tão perdidos Na nossa sociedade Está nas mãos Do profissional Do profissional De educação física Além de todo o trabalho Com Pessoas com portadoras De eficiências especiais Enfim A gente tem um leque De informações aqui Então hoje O CREF Olhando nos olhos Dos senhores Diz o nosso Muito obrigado Por vocês compartilharem O talento De cada um de vocês Dedicarem a vida De vocês Muitas vezes E agora eu vou fazer Um parênteses Porque seria impossível Eu não fazer isso Homero E alguns aqui Eu vou citar Que tiveram uma convivência Comigo Como eu falei Eu sou de Santo André Eu estou formado Esse ano Faz 31 anos de formado Pela saudosa A FEFISA E eu lembro que Em 1984 5 1985 Não 1986 Eu bati na sua porta Na Peixinha do Hora E falei Eu preciso aprender a dar aula Você falou Vem aqui que eu vou te ensinar Foi a minha primeira Porta de profissional Muito obrigado Por você abrir essas portas As meninas da prefeitura Sandra Cláudia Até com quantos jogos escolares Nós fizemos juntos Nós brigamos juntos Nós competimos juntos Estefano Que foi meu aluno Adriana Que trabalhou com a gente Na Smart Rosana Trabalho maravilhoso De Karate adaptado Que aquilo é exemplo De tudo Que vocês possam ver Tenho a oportunidade De conhecer A Rosana É de Santo André É uma fisioterapeuta Que colabora demais Com a nossa área Henrique Quanto tempo de academia A gente tem junto Batalhando e sofrendo No mercado E chega low cost E vai low cost E chega academia grande E vai academia grande E você está aí firme e forte Com a náutica Fortíssima Muito bacana Madeira Desde a época do singular Voleibol Enfim E aos demais todos Os profissionais Que eu tenho certeza Que tem esse mérito De estar aqui presente E eu vou quebrar Um protocolo aqui E eu não posso Deixar de fazer isso Marcio Por favor Junte-se à mesa Porque você tem Uma história em Santo André Por aqui Por favor Esse cara Tem uma história De Santo André No voleibol Na Pirelli Seria impossível Olhar para você E não te convidar Para sentar à mesa Porque você tem Todo o mérito Que qualquer pessoa Da profissão Que ajudou a trabalhar E formar tudo isso Que nós acabamos de ouvir Na história do vídeo Vem desse lado aqui Por gentileza Pode vir aqui Marcio Passa aqui Não passa Não sei se tem passagem ali Mas aqui tem um lugar Para você descer Aqui tem Por gentileza Eu sei que eu te peguei De surpresa Depois você vai me xingar Que eu te conheço bem Quem conhece o Marcio Vai saber disso Mas eu não poderia Deixar de passar Por favor Fica do lado do Homero Que vocês trabalharam Juntos do Singular Um pouquinho de tempo atrás Muito bem Hoje nós faremos Duas homenagens Do conselho A primeira delas Aos profissionais De educação física Que nós chamamos De medalha Mérito Medalha de mérito A esses profissionais Como eu falei Que nos orgulham Que nos deram A sua história Para que a profissão Fosse reconhecida E hoje continua Sendo exemplo E temos Um outro mérito Que nesses 20 anos A gente não podia Simplesmente Porque tivemos A regulamentação Da profissão Virar as costas Aquelas pessoas Que trabalham Em pró da educação física Que trabalham Em pró do esporte Que trabalham Em pró da sociedade Através Ou de projetos Ou mesmo De trabalhos sociais Que estão ligados A educação física A qual nós chamamos De medalha Do benemérito Não são profissionais De educação física Mas que colaboram Que tem um esforço Tão grande E que se decorrer Desses 20 anos Estão firmes e fortes De uma certa forma Defendendo a nossa profissão Muito obrigado Parabéns a todos E espero ter feito Jus ao reconhecimento Ao trabalho de vocês Muito obrigado Abriremos espaço Nesta solenidade Para entrega De algumas homenagens Para profissionais Para profissionais De educação física Da quarta região São Paulo Entregará para cada Homenageado Um certificado Com os seguintes dizeres Segundo a sessão solene Do profissional De educação física O vereador de Santo André Professor Minhoca Junto ao CREF Tem a honra De prestar esta homenagem Pela dedicação E comprometimento Como profissional Da área de educação física Em nossa cidade Santo André 3 de setembro De 2019 As homenagens Aos profissionais Beneméritos Também receberão Um diploma Do CREF Com os seguintes dizeres Benemérito Da educação física O Conselho Regional De educação física Da quarta região CREF São Paulo Através da resolução 102 De 19 de março De 2018 Concede o prêmio Benemérito Em reconhecimento A notável Contribuição E ações Para o engrandecimento Da educação física Na sociedade Paulista E brasileira São Paulo 3 de setembro De 2019 Nelson Leme Da Silva Jr Presidente Do CREF 4 São Paulo As homenagens Serão todas Realizadas Em blocos No primeiro bloco Para profissionais Beneméritos A educação física Convidamos A se dirigirem Ao centro do plenário O senhor Carlos Alberto Machado de Souza E também O capitão PM Everaldo Zuliani A salva de palmas Só para Para resumir A entrega Realto Eles vão ganhar Realto Vamos ganhar A medalha Do conselho Um discrópulo Dela Palavra Lindo De 20 anos Educação física Certificado Maravilhoso Eu não ganhei Lá na Assembleia Um desse Já estou com ciúme E o do nosso Gabinete Eu vou pedir Solicitar Também aos vereadores Donete Zezão Para auxiliar Na entrega De todas as premiações Para a gente sair Nas fotos Os vereadores De todas as premiações Obrigado. No último bloco de homenagens a profissionais beneméritos da educação física, convidamos ao centro do plenário a senhora Rosana Iuása Evangelista, representando o projeto do Karatê Adaptado, o capitão PM Rodrigo Roco Hazuki Maluf e também a senhora Sandra Aparecida de Oliveira. O vereador Minhoca receberá a homenagem em nome do capitão PM Rodrigo Roco Hazuki Maluf. E aí 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 Nesse momento teremos início a entrega de homenagens de mérito a profissionais da educação física. E também serão entregues em blocos. Para o primeiro bloco, convidamos a se dirigirem ao centro do plenário Adriana Carla Pereira Lopes, Cláudia Regina Paiolas Capucin e, por fim, Daniel Cordeiro da Mota. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No próximo bloco de homenagens, convidamos a se dirigirem ao centro do plenário, senhores, Homero Rodrigues Marques, Laerte de Andrade e, por fim, Luiz Antônio Domingos Prado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No próximo bloco, convidamos a se dirigirem ao centro do plenário, senhores Luiz Henrique Ribeiro Dias e Marcelo Antônio da Silva Madeira. Aplausos 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 No próximo bloco, convidamos a se dirigirem ao centro do plenário, Márcio Cataruzzi, Mariana Hernani Moura Marques e, por fim, Michel Alves de Campos. Aplausos 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 Obrigada. 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 Apresentando este ato excelentíssimo, o senhor Paulo Serra, prefeito de Santo André. Convido o senhor e amigo Valdir Zamponhafira a ocupar a tribuna e fazer uso da palavra. Boa noite. Diferente do nosso amigo Rialdo, eu estou no improviso. Como representante do governo, mas como vocês viram no currículo, faço parte da história do conselho, faço parte da história, tem muitos colegas aqui presentes. É uma honra estar aqui e falar em nome de todos os profissionais de educação física. A mensagem que a gente tenta passar é que, para quem recebeu a premiação, a homenagem hoje, nós temos vários tipos de profissionais. Nós temos histórias bem diferentes e, vamos colocar, de um tempo muito diferente. Então, os meus colegas que passaram pela prefeitura, Luiz Antônio, que eu não conheço pelo Luiz Antônio, conheço pelo Teco, né, gente? A Cláudia, que esses dois profissionais já cumpriram com a missão deles na prefeitura, mas deixaram um legado muito grande, muito importante. Então, em nome do governo, tenho a agradecer o trabalho emprestado por vocês. Então, palmas para eles, por favor. Madeira, ninguém conhece o nome principal dele, mas Madeira, nosso técnico de vôlei, muito importante. E a gigante, cadê a gigante? A Sandrinha, muito bem, Sandra, que estão no quadro, né, representando o esporte aqui na cidade, e efetuam muito bem o trabalho, cada um na sua área, no seu segmento. Especificamente, nós, em nome do governo, estamos hoje simbolizando a homenagem aos jogos escolares, né? São 50 edições de jogos escolares. Quantas gerações não passaram para os jogos escolares? Então, temos aqui grandes representantes nesse meio. Então, na verdade, eu venho encerrar minha palavra, e só agradecer realmente a presença de todos vocês. A enxurrada não foi só lá fora, mas a enxurrada de emoções por aqui também, e muito intensa de vocês. Então, sintam-se extremamente prestigiados. É realmente um mérito de vocês. Então, continuem aqueles que estão na ativa, sendo um espelho, e levem a informação da importância da educação física, a importância do conselho regional, como aqui bem mostrado, ilustrado pelo professor Rialdo, que é um legado que nós temos que construir, como professores de educação física, como profissionais, porque é algo que nós temos que levar não só no coração, mas levar realmente de uma forma bem consciente e bem explicativa. Nós temos essa missão por dádiva de professores, não é isso? Então, vamos continuar nessa missão, tá, pessoal? Então, boa noite a todos. Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigado. Antes do encerramento desta solenidade, teremos a execução do hino da cidade de Santo André, ao que pedimos novamente para que o público presente se coloque em posição de respeito. Santo André, vindo em terra querida, Hoje é dente de amor e trabalho Em teu sono semeias a vida Em teus ares a pão e a casalho Salve, salve, torrão Andréense Gigantesco viveiro industrial Teu formoso destino pertence Salve, salve, torrão Andréense Aos que lutam por um ideal Três figuras de heróis bandeirantes Isabel, o cacete e o reino Concefiram os troncos gigantes Nas famílias palmistas de Escol Salve, salve, torrão Andréense Gigantesco viveiro industrial Teu formoso destino pertence Aos que lutam por um ideal Se tu fosse no início um castigo Hoje as bênçãos do céu sobre nós Santo André, o teu nome bendito Resentua nos nossos avós Salve, salve, torrão Andréense Gigantesco viveiro industrial Teu formoso destino pertence Aos que lutam por um ideal E após o caminho da glória Santo André, o herói rientista Tu serás para sempre na história Quarto zero na história paulista Salve, salve, torrão Andréense Gigantesco viveiro industrial Que o formoso destino pertence Aos que lutam por um ideal Neste momento, o presidente da mesa O vereador professor Minhoca fará seus agradecimentos finais E então o encerramento desta sessão solene Agradecendo principalmente a Deus A todos presentes, a equipe da Câmara de Comunicação Nossa equipe E falar que a contribuição nossa Que não é só da minha pessoa Mas também dos vereadores presentes Aqui também já nessa casa Já foi votada a inclusão da virada esportiva No calendário de eventos da cidade Aprovado O dia 1º de setembro Municipal do profissional de educação física Também aprovado Pelos vereadores que estão aqui presentes Zezão e Donete E a gente segue na briga Lógico que a nossa capacidade É municipal De um sonho O profissional de educação física Ser inserido no SUS Como o Realdo falou Comentei com um grande amigo O deputado federal Carlos Sampaio Que quer comprar essa briga Inclusive eu acho que Essa aproximação é importantíssima Que é um grande líder em Brasília E amigo Frequento a casa dele Ele frequenta a minha hoje Para a gente realmente trabalhar O profissional como uma prevenção da saúde Porque é um absurdo Nós não estarmos ainda dentro do SUS Então essa é uma outra luta nossa Não está no nosso Não está na capacidade do Donete Do Zezão e do Minhoca ainda Quem sabe Santo André acorda para a vida um dia E elege deputados estaduais Deputados federais Que aí sim possa realmente Muito mais que grandes ideias de profissão Defender tudo Mas a gente cuidar Do nosso povo Que é aqui que nós nascemos Crescemos E é aqui que nós vamos ficar E vamos partir Então falar em partir Parou de chover Agradecendo muito aí Em nome da Câmara Municipal Aos meus amigos Wagner Oliveira Conselheiro do Cref O nosso capitão Everaldo Obrigado Toda a companhia da Polícia Militar Junto ao vereador Donete Junto ao vereador Zezão O nosso A nossa voz do governo Hoje esportiva Valdir Zampronha Filho Meu muitíssimo obrigado E esse camarada Que é amigo Que eu tinha pouco relacionamento E falo que eu aprendi a gostar dele Mas no bom sentido Porque é um cara realmente Que a gente tem que se espelhar É um vencedor na profissão É um cara que luta Pela profissão Eu estou Estamos gatinhando Ele sabe disso Mas eu A gente tem espelhos na vida Eu tenho espelhos de vida Espelhos de profissão E esse é um espelho de vida E de profissão E Aldo Tavares Obrigado gente Obrigado a todos os profissionais Cuidem bem dos nossos alunos Principalmente os nossos amigos Andreenses Famílias, crianças Esporte adaptado Melhoridade Bebês Bebês é mais caro Olha lá Obrigado gente Coração Fique com Deus E às 20 horas Foi rápido aí Né Todo dia saímos Não Teve uma Só para Teve uma Uma sessão solene Do vereador Zezão Em homenagem ao futebol amador E aí ele trouxe 400 homenageados Mais ou menos Mas ele falou assim Se fosse para comprar esse O descróbulo Ele falou Meu, aí eu quebrava Ele falou Para dar para todo mundo Não tinha jeito E às 20 horas E 37 minutos Com a presença dos vereadores Zezão, Donete e Minhoca E nossos amigos da mesa Nossos amigos Premiados e familiares Declaro Encerrada a presente Sessão solene Do profissional De educação física Que é a melhor ferramenta Ou não é? Dessa vontade? É a melhor ferramenta Ou não é? Uma salva de palmas Obrigado gente Aplausos Aplausos Obrigado Aplausos 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 Obrigado.